E aí não errei o tiro não errei o tiro ah droga velho portar até a vaca da mãe dele é o que? repete aí que eu não ouvi é você mesmo seu filho da puta hackeado do caralho tá bom ah tá não tô puto não repotei meu irmão você se fudeu otário repotei mesmo repotei mesmo seu otário por que que os caras ficam tão brabo assim na moral ele e mano tô de volta aqui no MW2 faz um bom tempo que eu não entro aqui então pra aproveitar que eu tô um tempo sem jogar eu vou usar uma das minhas snipers favoritas aqui já aproveitar e pegar a gold nela deixa eu ver o que tá faltando aqui pra pegar a gold tá faltando pouquinha coisa porque eu joguei bastante com ela 4 kill deitada aí vai liberar o desafio todas as snipers que eu peguei gold foi em vídeo eu tinha pego nessa daqui SPR eu peguei na SAB na Victus e na MK2 foi tudo em vídeo aí agora tá faltando MCPR LAB e SPX aí já era pego platina nas snipers também depois esse mapa é bonito então vem você é louco curto muito essa camuflagenzinha rosa também uma das únicas que não foram nerfadas sei lá mano muito vibes o clima aqui vibes apenas eu aproveitei que eles anunciaram que não ia sair update novo pra eu gravar outros jogos você tá ligado enquanto eu tenho tempo porque eu só tava postando MW2 basicamente não até que eu tinha postado Elden Ring né eu postei 2 vídeos em seguida de Elden Ring na outra hora nossa isso mano é muito gostoso esse código aqui cara eita caiu um copo aí mano 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 o cara o cara tancou uma ponto cinquenta simplesmente maluquinho tá jogando jogando na máquina de escrever tô vendo velho ô champion 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 e aí mano de boa Tá embaçado aqui Por que eu não mutei ele ainda, velho? Meu Deus Toma, na boca Lixo Eu não sei como os caras conseguem ser tóxicos, tá ligado? Tipo, não faz sentido nenhum, mano Eu me sinto bobo, tá ligado? Quando eu, sei lá, quando eu xingo alguém Faço alguma coisa assim Eu me sinto bobinho, velho Primeira partida eu já tô no lobby aqui Que os caras tá aparecendo no CDL, velho Tá no final do campeonato Caraca, velho Esse sniper tem um feeling muito gostoso, mano É simplesmente satisfatório de usar ela Satisfatório Essa daqui é a minha sniper favorita junto com a Alp Eu não consigo escolher qual que eu curto mais, tá ligado? O ruim é que não dá tempo de mirar, né? Você bate de frente com um cara assim Destruído, simplesmente Nossa, dá tempo do cara mirar, pô Pular e eu apertando pra mirar Aí o bagulho não vai E o que eu tinha que fazer mesmo? Tinha que pegar aqui o deitado, velho Agora que eu lembrei, velho Nossa, brisei demais Helicóptero inimigo, só vai Que que eu fiz, cara? Toma tempão sem jogar, velho Era pro menos que o matchmaking tá de boa Que que eu tô sendo comido Ó, pela fumaça Só esse, cara Aí pegamos Boa Não lembro o desafio que era pra pegar gold Se não, já dava pra ficar fazendo ele aqui Já nessa partida mesmo Mas acho que eu não Não vou saber o que é Ah, rato Não, impossível jogar assim Não lembra Dois kills, cara Filho da puta Calma, manito Calma, manito Calma, porra Muito gostosinho, velho Não tem como, não Meu Deus, brasileiro, mal só chegou Por que tem que ser tão xenonorfóbico, manito Me explica Me explica, manito Três kills, cara Tem que melhorar Mochila, filha da puta Ah, cara É o Sena Amassado aqui, brisando Quer dizer, não Sena Amassado, né Acho que eu tô amassando um pouquinho Beleza Tá aqui o Trove System Eu não pensei que eu tava de Dead Silence, tá ligado Mas o time foi destruído Mas eu tô dando risada, então tá bom Pegar a camuflagem Agora só vai faltar o desafio do gold Três kills em cima De boa, velho Pegar três kills dez vezes Pegar gold nesse code tá bem facinho, velho Isso é bom, sabe Porque tem bastante camuflagem O mais difícil mesmo é ser upar as armas, né Demora bastante pra upar arma Cara, essa poliatômica aqui é muito linda Tá, então agora eu posso jogar normal, pelo menos O único que era realmente um desafio Era aquele de fazer ela deitada E mesmo assim era de boa Quilo da puta Que isso, mano? Não fiz nada Hum 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 O que é isso? O que é isso? Nossa! Sikes! Sniper é o Demônio! Aí sim! Eu não preciso pegar mais aqui o deitado, né? Tô brisando, caraca. Caraca. Caraca, peguei uma sequenciazinha muito louca ali, velho. Eu gosto muito de fazer isso daqui, ó. Passar pela janela, dando do findage, ó. Passa certinho, mano. É bem útil, na real, né? Porque você vai passar por uma janela e você faz assim, né? Bem lenta, né? Pra passar pela janela. Aqui não, aqui dá pra passar na velocidade de corrida. Ainda dá pra amassar uns bonecos. Cara, até que eu tô jogando bem pra cacete. Vem lenta, velho. Na moral, mano. Um bom tempo vão se jogar? Três semanas fez que eu tô... Que eu não jogo COD, velho, que eu nem entrei no COD, tá ligado? Vem lenta pegar o ressat. Não, não, não. Calma, não. Por trás da parede. Ele me matou por trás da parede. Vai ferrar, velho. Os caras, tudo de gold já... Ai, caraca. Só falar que eu tô jogando bem, né? Pegar um ressaltizinho. Ressaltizinho, cara. Caramba, é sério? Tá acontecendo coisa, hein? Ó. O mesmo tiro, mano. Ô, louco. Caraca, eu tô acertando um tiro muito lindo. Deixa eu fingir que o meu coração não parou aqui por uns dois segundos. Ó, os caras tentando pular a janela. Calma aí, Neymar. Aí, mais outra. Ah, peguei já. Nossa! Que jeito delicioso de pegar gold, velho. Vai se ferrar, mano. E aí, os caras pegaram todos os streaks do jogo agora. Então, só deixou sair daqui. Já peguei gold mesmo. Aí, goldzão. Puro. O gold desse jogo tá lindo demais, velho. Deixa eu jogar só um pouquinho com ela. Gold. Só pra... experimentar. Os caras viam, velho. Eu acho engraçado que sempre que eu pego gold e eu vou mostrar ele em vídeo, cai nesse mapa aqui, velho. Bizarro isso, cara. Bizarro, bizarro. Ah, esse daqui é lá gold. Bonitão, mano. Isso é louco, cara. Tem uns contrastes muito loucos. Quando você sai da sombra assim, ele fica umas três, quatro cores diferentes. Ó. Ah, eu tenho a faquinha gold também. Tinha pegando. Peguei em algum vídeo também. Não lembro qual foi, mas peguei. Mano, como que eu dou hit-marking pra vocês? Nossa! Mano, na moral, eu vou esfriar. Ai, caraca. Caraca, meu time tá querendo ganhar, velho. A partida durando três minutos só. Não, mano, no geral é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Que é nóis.